Os brinquedos e o chinelinho nas mãos do Evandro, foi o que ficou do filho dele. A falta é grande do meu filho, desde o dia que ele saiu do ventre dela, eu que conduzi para o hospital, eu tenho imagens, ele nunca ficou sem dormir comigo. Minha casa adaptada para que o mesmo não tenha berço, dormisse entre eu e ela. Quando chego do trabalho, sempre em meu colo, até para fazer minha refeição. Evandro é casado com Maria José há pouco mais de dois anos. Eles se conheceram em Brejo Santo, no interior do Ceará, e se mudaram aqui para a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Tiveram um filho, um menino, que hoje tem um ano. Só que mãe e filho desapareceram. Maria José não atende mais as ligações do marido. Essas são as últimas imagens de mãe e filho. É do circuito de monitoramento do condomínio que a família mora. É possível ver uma mulher saindo com malas e sacolas. Atrás, Maria José e a criança no colo. Por outra câmera, é possível ver a mulher entregando as coisas para dois homens. Um que parece ter cabelos brancos e outro mais jovem. Eles colocam tudo no porta-malas. Em seguida, Maria José e o filho entram no carro também. Não tinha nada de atípico no dia que mãe e filho desapareceram. Cedo, a família foi até um supermercado. O Evandro ficou com o filho dentro do carro, esperando Maria José fazer as compras. Depois, eles voltaram para o condomínio. Evandro se despediu do filho e da esposa na porta do elevador e foi trabalhar. Ele voltou na hora do almoço e encontrou o apartamento vazio. Os dois já tinham ido embora com três pessoas. Dois homens e uma mulher que chegaram aqui. Estacionaram o veículo na porta do condomínio e levaram Maria José e a criança de um ano. Evandro diz que não conhece ninguém que aparece nas imagens. Nunca vi na minha vida. Nunca vi. Nunca vi. Nenhum deles. Nem os dois homens, nem a mulher e nem identifico o carro. Não são amigos da sua esposa. Se é amigo dela, eu desconheço. Evandro afirma que é muito ligado ao filho. Diz que fez questão de se casar com Maria José logo depois que descobriram a gravidez. E tem o hábito de registrar os momentos com a criança. Agora, a situação é essa. Os guarda-roupas ficaram praticamente vazios. Quase tudo foi levado. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Vocês brigaram no dia que ela foi embora ou antes? Esse foi o melhor dia que a gente estava, Túlio. Fomos ao mercado de manhã, igual eu te falei, tem como comprovar. Eu e ela, criança, fizemos compra, descemos dos carros, nos despedimos, tranquilo. Eu vi comportamento diferente nela nos últimos meses, igual foi narrado. Ela vinha diferente, não estava cuidando bem da casa e da criança. Mas eu fazia a parte que ela não fazia. Eu cuidava, dava atenção e carinho. Só que ela ficava muito tempo nas redes sociais. Muito tempo mesmo. Você agrediu a Maria José, de alguma forma, seja verbalmente ou fisicamente? Nunca fiz isso com a mesma. De uns três meses para cá, Evandro disse que percebeu algumas mudanças no comportamento de Maria José. Que ela ficou diferente, mais distante, muito ligada às redes sociais. Sempre no celular, sempre, todo o tempo nas redes sociais, um comportamento estranho. A mesma já não estava fazendo a refeição direito para as crianças, a qual eu cobrava. Ela só fazia lanche, comprava lanche. Quando eu chegava na sala e pegava a criança, ela ia para o quarto. Enfim, ela estava estranha. A primeira suspeita do Evandro é de que a esposa tivesse levado o filho para a cidade dela, no interior do Ceará. Com a ajuda da Polícia Civil, ele veio até as empresas, verificou. E nos últimos dias não tem nenhum registro da saída da Maria José por aqui. No aeroporto, também não. Então, há duas hipóteses. Ou eles foram embora de carro, ou estão aqui em Uberlândia ainda, escondidos. Se Maria José saiu por vontade própria, por que não falou nada? Quem são as três pessoas que ajudaram nessa possível fuga? O mistério toma conta do pai, que está sem notícia do filho. Se ela saiu espontânea, tudo bem, todo mundo tem sua liberdade. Mas se não foi, que seja esclarecido tudo isso aí. E...